Obrigado a presença de uma moçada daqui a pouco de Forró Ideal Pra você se apaixonar já é de Rodrigues Essa é pra gente, Turma Omba Quero ter você Pela vida inteira Sem o seu amor Nada tem valor Beijar os lábios seus Só me dá prazer O meu coração Chama por você Eu quero o seu amor Seja do jeito que for É um prazer sem fim Ter você pra mim Com raio de lua Brilha na janela Choro sem pensar Que saudade Eu não sei mais viver Tão longe de você Eu vou te esperar Nasci pra te amar Nasci pra te amar Eu quero o teu amor Seja do jeito que for É um prazer sem fim Ter você pra mim Um raio de lua Brilha na janela Brilha na janela Brilha na janela Seja do jeito que for Seja do jeito que for Eu vou te esperar Nasci pra te amar Brilha na janela Brilha na janela Brilha na janela